É a grande final da Champions League de Pênalti, Olimpíaca de Marseille e Inter de Milão. A perna esquerda é muito forte, muito forte essa perna esquerda dele. E o olho verde dele é muito sexy, é muito sexy, não é só forte, é molista e saborosa. Partiu, bateu e... Meu Deus, que digno! Eu acho que não é digno nenhuma sinal do tempo. Copa do mundo, Dependence, não pode ter esse fiasco. Rapaziada, vamos sentar então a sua terceira quebraça, Jorginho, mais presente com o Jorge e outro. Lá e partiu, vai lá, partiu! Vem para trás, Jorginho! Vem para trás, Jorginho! Tá meu, tá meu, tá meu. O menino é muito orgulhoso, que não gosta da imprensa, tá concentrado, Jorge e Diabo. Ganharam o disco de ouro na última temporada e estão em busca do disco de platina. Lá e partiu para a batida. Ele botou as ruas, o Jorge está no gol e está saltando com uma perereca, mas tu pegou! 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 Que flexibilidade! Que flexibilidade! Nunca! Nunca! Não tem mais partido! Mira a móculatura! Mira a móculatura! Mira a móculatura! Que flexibilidade! Que flexibilidade! Quero pelo pelo! Ele nasceu o chipão, Perdera Perdera! Pegou! Que louco! Que torcida! Que louco! Que louco, que sobra! Que sobra! Que louco! Que das sobra! Que flexibilidade! Que flexibilidade! Ele está torcendo, agora é contra, agora ele está rezando, ele está, ele está pensando agora, meus deus, em suas mães, seus pais, o Brasil inteiro está rezando para pegar esse pênalti, é o Brasil inteiro, puta que pariu desse possível, é o Brasil inteiro. Quanto tá? Tá 2x1 pra ele. Essa sequência só serviu para mostrar que o menino Jorge tem qualidade, sabe muito, olha ali, ele sabe muito. Apesar da sua cueca branca e o seu calção transparente, demonstrou sabedoria na hora de agarrar as penalidades, é ou não é? Cara, eu acho que nós temos aqui uma... Não, acabou já. Nós temos um goleiro maior que a Flávia, isso não vale, aonde está aqui o anticópico? Uma hora. Temos aqui um goleiro maior que o goleiro, isso não vale, isso não vale. É a cera, é cera ali, é muita cera, por favor, e aí, Heitor, Heitor, é muita cera, olha só. Juiz, por favor, alguém dá um cartão amarelo para esse jogador. Ó, sinceramente, com a sua roupa cor 5 ou não, olha só, é muita elegância para o campeonato. Vamos lá, partiu o Thiaguinho para a batida, defendeu o Heitor. Ele é maior que a goleira, ele preenche todos os espaços da goleira, ele é um goleiro fantástico. Ele não tem o cabelo, não vai bater, ele vai pegar, não ajuda, vai pegar. O Thiaguinho está sendo demitido aqui. Isso, como é que é? Como é que é a organização? Se fizer campeão? Não? Não? Não, não. Tá, então tá. Vai lá, Thiaguinho, concentrou na batida. Vamos lá, Heitor, concentrado, olha o nariz. Eu nunca vi um frango de Pedro de Ré, primeira vez. Ai, meu Deus, meu Deus. A informação oficial que chegou até a presença é a seguinte. Sérias alternadas agora, vamos para as séries. Eles sabem lá. Esperem, esperem. Esperem. Este é o maior jogador do campeonato. Solteado de pirulina Ai meu Deus Vem pra torcer Não, não, não Chegaram e foi uma coisa errada Informação errada Arroba twitter me siga a talcom Ora, meu Deus Ele é rápido Ele não pede a Arroba É o último pênalti Caralho, eu to comendo Pirulina Você não tem que fazer o pênalti Porque se não, sem pressão Estou errado em fazer programa Com 3 caras Sem pressão, ele não é Bate pra bola, nós estamos com medo É o Brasil É que eu pari o pacote do ar Agora vamos para séries alternadas de pênalti O clima ficou tenso aqui na Professor, o clima tá tenso Estamos até aqui com a força de Gruta Azul, sua vida é conosco Tua bundinha está No meu domínio Agora nós Dot com um bot Dot, Dot O Oli está vestindo Camiseta roxa hoje O Jorge está nervoso Ele está nervoso Ele olha para a bola Olha para ele Aquela coisa toda Boteu a mão na bola Boteu a mão na bola Boteu a mão na bola Ajeitou O Snakes está no gol Só que pelo como diz o nome Ele é o Snakes Ele vai pegar Jorge, não chute essa bola Você vai... Não chute minha boca, Jorge Ele partiu E aí O Jorge, tu viu como é Eu quero falar com a imprensa Ele tá focado no título Pegou... Beijou, beijou Pegou Foi ali, trocou um pouquinho Mas foi fácil Pegou fácil E o menino Digo mais Eu acho que ele beijou com câmera Não quero dizer Olha, olha o Oli Olha o Oli Olha onde está o Oli O Oli está batendo pênalti Partiu Caralho Puta que pariu o coração O Oli está fazendo gol O Oli está fazendo gol .com Arrola-me-sia No twitter .com Ei Oli 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 Cavou, cavou Caralho Botou na beira Caralho 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 Escolhe gol Caralho Puta que bonafo Ele não está interessado na pressão Falou a mãozinha de um passe ali de novo Este doleiro É uma piada Ele vai partir agora Ele vai partir agora Olha o Oli Respirou Partiu Merrou Para forra Caralho 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 Caralhos Caralho Temos aqui uma entrevista exclusiva do Jorge Plátero saindo do troféu agora. Primeiras palavras como campeões. Valeu! Valeu!